Senhora Presidente do Expediente Final, Deputada Tia Ju, senhores e senhores deputados, servidores da Funarte, Funarge que comemoram hoje a vitória que tivemos aqui na casa no dia de ontem. Mas, senhores e senhores deputados, primeiro, não era o assunto que eu traria, venho falar um pouco da nossa audiência pública da Comissão de Educação de hoje pela manhã, bem como também um pouco da questão dos tutores do CEDERJ e CCERJ, bem como dos bolsistas da FAPERJ, que estão com os seus, são salários, mas os seus benefícios aí atrasados, em alguns casos, até três meses. Mas antes de entrar nesse assunto, deputado Tio Carlos, deputado Dr. Julianelli, deputado, deputado, vice-líder Jânio Mendes, Jânio Mendes, Jânio Mendes, eu queria, eu queria, Eliomar, falar aqui essa questão das APAES. Não é possível, eu não quero acreditar que essa notícia que trouxeram aqui, deputado Jânio Mendes, nós que debatemos esse assunto, na legislatura passada, o período todo, eu não quero acreditar que essa notícia que trouxeram hoje em plenário tenha fundo de verdade. As instituições que atendem as pessoas com deficiência, elas são únicas nesse país. Nós estamos discutindo há algum tempo a política de inclusão na educação, há algum tempo, e hoje nós temos uma realidade nas diversas redes públicas de educação e na própria rede privada, redes de exclusão. A maioria não pratica efetivamente uma política de inclusão. E os únicos lugares, senhores e senhores deputados, que essas pessoas que precisam de uma política de inclusão encontravam, eram nas entidades. Essas entidades, algumas são seculares. São seculares, até a Benjamin Constant. Mas a APAES em todos os municípios, na maioria das cidades, é o único local de atendimento, é o único local com alguma proteção. E na maioria das vezes, criado e constituído pela sociedade civil. Nos casos onde as famílias tinham, enfrentavam essa situação junto aos seus. Se uniam e fundavam uma associação no modelo da APAES, da Pestalose, das APADAS. O Estado já vem há muito tempo, o Estado e os municípios. É histórico essa dificuldade do repasse. Repasse normalmente fora do prazo, demoram dois, três meses para fazer o repasse. As entidades passam todo tipo de privação, o Tiaju sabe disso. As pessoas se cotizam. E aqueles trabalhadores que acabam se transformando em voluntários, porque ficam lá três, quatro meses sem salário nenhum, mas cumprindo uma missão social, substituindo uma ausência do poder público brasileiro, que é histórico. Ausência que faz parte da nossa história. Esse debate, ele é um debate de duas décadas para cá, esse debate efetivo das políticas públicas de inclusão, de duas décadas para cá, que efetivamente, o Estado brasileiro começa a discutir a questão da inclusão. Então, essas instituições, seja em Cabo Frio, seja em Campos, seja em Niterói, seja no Rio de Janeiro, são instituições que já sofrem. Primeiro, com os pequenos repasses. São sempre repasses que não alcançam as necessidades mínimas do funcionamento daquela instituição. Segundo, com atraso. O poder público já, periodicamente, é comum. Aperta o cinto da Secretaria de Desenvolvimento Social. A primeira coisa que eles atrasam é o repasse das instituições. A primeira coisa que eles repassem. Então, a gente agora recebeu uma notícia, que em função desse problema fiscal que o Estado atravessa hoje, estão encerrando os convênios com essas entidades, eu espero que não seja verdade, deputado Jânio Mendes. Acho que todos nós temos que nos unir nisso aí, mais uma vez, mais uma vez, que já fizemos aqui com o deputado Márcio Pacheco, na legislatura passada, algumas audiências com a presença da FIA e das APAES, em função dos atrasos de pagamento, em função dos atrasos dos repasses. Então, eu não acredito que seja verdade a informação, a informação que foi trazida hoje. Espero que os deputados da comissão tomem as providências necessárias para nos trazer na sessão de amanhã uma informação precisa para que essa casa possa efetivamente se posicionar ao lado dessas instituições. Se tem instituições que merecem o nosso apoio, e vejam vossas excelências, Nós estamos, no momento, aqui, em uma comissão, deputado Jânio Mendes, em uma comissão especial, formada pelas comissões de orçamento e tributação, fiscalizando o repasso dos recursos para as OESs. Veja, deputado doutor Julianelli, as OESs, que a maioria delas constituídas recentemente só para participarem desses convênios. algumas recebendo, senhoras e senhores deputados, milhões, milhões por mês. Agora, as apais, que são únicas, as pestaloses, as apadas, elas serem sacrificadas nesse momento de dificuldade fiscal, essa casa não pode tolerar essa atitude do Poder Executivo. Deputado Jânio Mendes. Deputado Conte Pittencourt, Acabo de falar com o deputado Paulo Mello, que está assumindo a Secretaria de Assistência Social. O mesmo acaba de me afirmar que não existe nenhuma possibilidade de rompimento desses convênios. Temos problemas de pagamento, problemas estes nos quais ele está, nesse momento, debruçado com sua equipe técnica, buscando uma forma de equacionar, e coloca-se à disposição da casa para as informações e esclarecimentos necessários. Com relação a uma outra informação trazida, com relação à política para o tratamento de dependentes químicos, esta matéria foi desde a criação da Secretaria Especial de Dependência Química. Todos esses convênios foram transferidos para a Secretaria. Já estou buscando as informações da Secretaria. Espero que se trate também de atraso de pagamento em razão das dificuldades econômicas e não de rompimento de convênio. Mas estou à disposição dos deputados para que possamos trazer as informações necessárias e corroboro do posicionamento de V. Exª para que possamos agir a fim de que essas políticas não sejam interrompidas. V. Exª, como vice-líder do governo, traz uma informação importante do secretário que assume a pasta amanhã, nosso colega, deputado licenciado, deputado Paulo Mello, que deixa claro que os convênios não serão rompidos. Menos mal. Nós agora temos que lutar junto ao governo, especialmente junto à área econômica do governo, para que o repasse desses convênios seja colocado em prioridade. Não é possível, e o segundo assunto que eu trago aqui, senhores e senhores deputados, é o atraso dos tutores do CEDES e CCRG. Falava hoje, na Comissão de Orçamento, com a Secretária de Planejamento e com a Subsecretária de Fazenda. Não é possível, deputado Jânio Mendes, os tutores do CEDES e CCRG, estarem há três meses, três meses, sem receberem as suas bolsas e não é uma bolsa de complementação salarial, como muitas vezes a gente encontra nas universidades do Estado, pró-ciências. Apesar de que é obrigação do Estado, essa bolsa dos tutores do CEDES e CCRG é o salário. Ou seja, são professores na ponta, nas diversas cidades onde temos o polo CEDES, uma política estratégica para o Estado do Rio de Janeiro tentar encontrar uma alternativa ao óleo e ao gás? Se o governador Pesão coloca em todas as suas propostas que o Estado está altamente dependente do ciclo do petróleo, do óleo e do gás, e precisamos encontrar uma alternativa com o tempo para não ficarmos tão dependentes, não há outro caminho que não seja a inovação, que não seja a inteligência, que não seja a universidade, que não seja a ciência, a pesquisa. E não é o tratamento que está sendo dado, não é a compreensão que estão tendo os setores do governo responsáveis pela área tributária. É inadmissível, falei hoje na Comissão de Orçamento, com os secretários, é inadmissível a forma como o Estado está tratando o repasse dos tutores do CEDES-CCS. Estão trabalhando nas diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro, nos diversos cantos, se deslocando da casa para o trabalho e voltando, sem remuneração há três meses. Não são bolsistas, são profissionais, são professores, muitos com mestrado e doutorado, cumprindo uma missão que é fundamental para essa alternativa que queremos dar ao Rio de Janeiro, a dependência do petróleo. Não investir em inovação, negar recursos à ciência e tecnologia, é tornar esse Estado mais pobre na sua inteligência e, pelo contrário, mais dependente do ciclo do petróleo. Uma parte se a presidente autorizar. Rapidamente. A presidência autoriza pela relevância do tema debatido. Deputado Conte, apenas como V. Exª pontuou o tema, eu quero trazer uma resposta a respeito do tema que eu mesmo levantei na ordem do dia sobre a questão da suspensão dos convênios de algumas instituições. Essas instituições, de fato, são conveniadas à CEPREDEC, a Secretaria de Prevenção e Independência Química, mas todas oriundas da FIA. Portanto, foi essa a relação que fiz quando disse que essas são conveniadas, porque elas são oriundas da FIA e são, hoje, responsabilidade da CEPREDEC. A Secretaria, eu conversei com o secretário Felipe Pereira, há pouco, e ele me garantiu que amanhã haverá uma reunião com o secretário de governo, Monerar, e assim, junto com o esforço do governo e o planejamento, para que haja a dotação orçamentária necessária e publicada para que, ao levantar a situação dessas instituições, seja revertido a essa situação. Portanto, a informação que dei, as instituições são oriundas da FIA, não foi imprudência de nossa parte dizer essa questão, e confiando na real, como disse aqui o deputado Jânio, Jânio, a respeito da coerência de não terminar com esses convênios, o próprio secretário diz, nós estamos fazendo um levantamento a respeito destes parceiros, para que amanhã o Estado possa se posicionar no não cancelamento e na manutenção do trabalho dessas instituições. Essa é a informação. Senhora Presidente, eu agradeço o tempo, a generosidade, está encerrado, mas faço um apelo à Vossa Excelência, ao deputado Márcio Pacheco, que procurem imediatamente ao deputado licenciado Paulo Melo, tão logo ele assuma a Secretaria de Desenvolvimento Social, para que essas questões fiquem muito claras e que possamos fazer aqui uma frente, deputado Tio Carlos, em defesa dos repasses às instituições de assistência social do Estado do Rio de Janeiro, que seja uma das prioridades, uma das prioridades, logo após o apagamento de folha de pagamento, uma das prioridades tem que ser as entidades sociais do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.